Olá, internautas do Notícias da Baixada. Nós estamos em São João de Meriti, acompanhando a ação social no conjunto habitacional Trio de Ouro. O conjunto tem 960 apartamentos, aproximadamente 4 mil moradores. Os serviços prestados desta são clínico geral, onotologia, pediatria, coleta de preventivo, planejamento familiar. É uma honra estar do lado aqui dessa população, uma população carente, mas uma população digna e que respeita a todos. Então, a pedido do nosso vereador Hernandes Aleixo, nós trouxemos aqui uma série de serviços da saúde para atender essa comunidade. Pediatra, clínica médica, assistente social, psicólogo, dentista. Vamos ficar aqui 10 dias, 10 dias, atendendo essa comunidade, nesse serviço e, claro, referenciando para outros serviços, se assim for necessário. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito feliz. E eu só tenho a agradecer à secretária de saúde, doutora Márcia, ao nosso prefeito, doutor João, ao vice-prefeito, Gelsa Azevedo. Hoje estão morando aqui aproximadamente quase 4 mil pessoas. E aí, prefeito? Olha a alegria que essas pessoas estão aqui hoje. Vamos ficar aqui durante todo esse período, atendendo as pessoas com muito carinho e com muito respeito. Então, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês e pedir muito obrigado pela realização desse trabalho aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Na campanha, prometeu que é governar com o povo. E é isso que a gente está fazendo desde o primeiro dia que assumimos. Nós estamos governando com o povo. Nós estamos nas ruas, olhando os problemas, para detectar os problemas e resolver mais rápido. Claro que existe deficiência. Pegamos um governo falido, um governo com um milhão de problemas. Mas eu tenho certeza que nós já fizemos bastante. E vamos fazer muito mais. Aqui, essa área aqui, do Trí de Ouro, é uma área que ficou descoberta pelo Programa Saúde da Família, pela atenção básica. Então, nós vamos ficar aqui um tempo, uns 20 dias, que é o tempo para a gente implantar uma nova equipe para estar cobrindo toda essa área aqui. Eu só tenho a agradecer a todos, ao prefeito, doutor João, vice-prefeito, Gelsa Azevedo e ao vereador, que foi lá fazer essa solicitação, preocupado com essa região aqui. Aqui são 900 e poucas unidades. Esse apartamento foi entregue há cerca de 3 anos. E há cerca de 3 anos que as famílias estão aqui, o Poder Público tem feito, mas tem feito muito pouco. Isso não foi uma situação do vereador Hernani, trazendo, eu também ajudo quando eu posso, e trazendo políticas públicas de verdade. Como vocês podem ver aqui, essas unidades móveis de saúde, na parte odontológica, ginecológica, a parte de cardiologia também. Isso é de extrema importância, trazendo políticas públicas de verdade para essa sociedade aqui, para essa população desse local.